Psycho Pes, o novo mangá da Panini, vale a pena? Será? Se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, eu vou difusar aqui com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo mais um vale ou não vale a pena de Psycho Pes, o novo mangá lançado pela Panini. O primeiro volume já está disponível, mas eu vou falar da história agora. Será que vale a pena? Será que é bom? Claro, mas antes de eu falar, é novo, já se inscreve no canal, já é inscrito, manda um like, ajuda o canal. Então já começo dizendo e avisando que todos os vídeos que eu fizer sobre mangás que tem aqui no Brasil, eu vou colocar o link na descrição de onde vocês podem comprar esse mangá com desconto. Sempre me perguntam, Ivan, onde você compra mangá? Onde você pode comprar com desconto, preços bons? Então estou colocando os links, principalmente da Amazon, que geralmente é onde tem os melhores descontos. Então assistiu o vídeo, gostou do mangá? O link está na descrição pra você poder comprar seu mangázinho com desconto, tá bom? Então aproveita. Então começo dizendo que Psycho Pes é um anime de 2012, começou em 2012. Então diferente do que isso acontece, geralmente se adapta a um anime, do mangá ou de uma light novel, aqui foi o contrário, o mangá foi adaptado do anime. Eu já fiz um vídeo de Psycho Pes comparando ele um pouco com o Death Note, também vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser ver esse vídeo antigo, mas hoje eu vou destrinchar um pouquinho mais a história e todo o lado filosófico que ela aborda. Exatamente filosóficos, a história tem diversos diálogos filosóficos bem interessantes. Por exemplo, uma frase que aparece durante o mangá, durante o anime. Vivemos em uma era onde a tecnologia pode ler tudo em sua mente, e mesmo assim o mundo está infestado de gente que odeia. Mente e tenta ferir os outros, se isso não é ilógico, o que é? É, interessante né? Tem umas frases bem interessantes nesse mangá. Tem diversas citações a filósofos bem conhecidos, que se você não conhece, provavelmente deixou batido quando assistiu o anime. Cita Onitsky, Ortega, Max Weber. Pra galera mais nerd e filosofal, sabe o que é o nerd e filosofal? Aquela galera que curte um pouco de filosofia, que vai ler um pouquinho, né? Aquelas frases maravilhosas que esses grandes intelectuais disseram ou escreveram em livros. Esse mangá, esse anime é um prato cheio pra você. Além de diversas citações, há livros de ficção e até mesmo a bíblia. E na história temos um mundo, onde o princípio de que todos são inocentes, até que se prove o contrário, não se aplica. O julgamento é dado por um sistema que categoriza o estado mental de uma pessoa, e dependendo dessa análise, ele pode categorizar você como um potencial criminoso. Ou não. O nome desse sistema se chama Sibiu, ou seja, você está andando na rua, diversas câmeras estão filmando você. Se você tiver, por exemplo, um ataque de surto, aquelas câmeras darem que você pode ser um potencial criminoso, antes de você se tornar um criminoso, vai haver uma intervenção para que não aconteça isso. Mas também há uma probabilidade de cura, uma recuperação mental dessas pessoas. Mas mesmo assim, você acaba preso. Então sabe quando você está lá na fila do cinema e não liberam pra você entrar, você já está lá puto que você quer entrar logo? Cuidado que você pode ser preso até por isso. E caso uma pessoa seja considerada irrecuperável, sua sentença pode ser a prisão ou mesmo a morte. Mesmo que não tenham cometido crime nenhum. Ou seja, o sistema antecipa o que você vai fazer. Com o auxílio dessas investigações, a polícia utiliza um grupo de prisioneiros especiais. Eles são chamados de executores ou simplesmente os cães de caça. São pessoas que foram consideradas pelo sistema civil como potencialmente criminosos. Mas o estado deu uma nova chance e eles se tornaram os cães de caça. As pessoas que caçam essas pessoas que o sistema civil determina que são potenciais criminosos. Então eles tiveram uma segunda chance ou não. Então as ordens deles geralmente são para capturar, mas dependendo do nível de estresse da pessoa, eles têm que acabar matando. E eu digo pra vocês que as mortes aí nesse anime, nesse mangá, não é só um tirinho de bala que passa e faz um buraco aqui não. Geralmente há uma explosão ali que voa um pedaço de corpo pra tudo quanto é lado. E a Kamitsune Mori é uma jovem espetora que acaba de ser transferido pra essa ala, pra esse esquadrão, mas ela não acredita que não existe pessoas irrecuperáveis. Ela acha sim que todo mundo tem uma segunda chance e começa a contestar realmente se o sistema civil está fazendo o trabalho correto. Afinal, quem não contestaria, não é? Uma coisa bem interessante nessa história, nesse mangá, é que aceitações a filósofos, a intelectuais do passado, é uma forma de brincar dizendo que esses filósofos são coisas ultrapassadas desse universo informatizado. Imagine intelectuais de uma era de informação rápida, sem universidades, porque universidades foram consideradas uma ameaça ao sistema. Conhecimento é literalmente um problema e ainda assim é perseguido. E a profissionalização passou a ser feita de uma outra maneira, sendo um sistema civil que determina onde você vai trabalhar. E por causa disso surge um dos maiores vilões já criados em uma história. O vilão dessa obra é muito interessante, muito bem criado, muito bem desenvolvido. O que acaba criando na história uma divisão por você. Exatamente, você vai acabar dividido sem saber realmente quem é o vilão, quem é o herói. Será que o vilão que é mostrado na série realmente é um vilão? O que ela almejava? Será que era o bem? Será que era o mal? Uma coisa bem interessante colocada nessa história que tornou o Psycho Pesco uma das histórias mais originais já criadas. O brilho dessa história talvez seja em sua segunda releitura ou na segunda vez que você reassiste o anime. Por exemplo, se você já assistiu o anime, mas não conhecia esses detalhes que eu estou falando agora sobre os filósofos, sobre o vilão, se você for reassistir, se você for ler o mangá agora, eu tenho certeza que você vai ter um outro ponto de vista bem interessante. Pra galera que é um nerd filosofal, que gosta de filosofia, vai ser um prato cheio procurar esses easter eggs espalhados pelo mangá. As citações, as frases, os livros, é um prato cheião pra você. Então, com certeza, uma obra bem subestimada, que muita gente deixou passar talvez por não entender um pouquinho do contexto que a obra tenta falar. Realmente uma obra que tem o seu destaque, o seu brilho na segunda vez que você lê ou na segunda vez que você assiste. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se quiser comprar o mangázinho com desconto, tá o link aí na descrição. Enjoy! Aproveita! E você, curtiu o Psycho Pesco? Gostou bastante? Compara a inteligência do vilão com algum personagem de Death Note? Deixa nos comentários pra galera saber também o que vai ler, o que vai encontrar nesse mangá. A coleção são seis volumes, já está completa, então não precisa se preocupar. É uma coleção curtinha, bem rapidinho de você terminar e de você ler. Mas a história vai ficar encravada na sua mente por um bom tempo. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, deixa um joinha, compartilha com os amigos aí que querem conhecer um pouquinho dessa obra. E muito obrigado por assistirem mais uma vez os vídeos. Até mais e fui! Tchau, tchau, tchau!